Tem alguma estimativa de quando pode vir a safe zone e a parada de base e ride? Vamos lá. A safe zone em si, ela tá pronta. Só que a safe zone, ela precisa do inventário global pra as duas trabalhar junto. Porque a safe zone é simplesmente um lugar onde você não é atingido e que você também não consegue atingir outros player. E isso a gente já tem pronto. Entendeu? Então a gente precisa agora do inventário global. Caramba! Onde eu parei, gente? Então agora a gente precisa do inventário global pra adicionar na safe zone e aí sim.